Vagas remanescentes, o que é isso? Como funciona? Como você pode participar? O que são as vagas remanescentes do ProUni? É exatamente sobre isso que eu vou falar nesse vídeo. E aí, gurizada, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo do canal Ensino de Potência. Eu sou o Eduardo e nesse vídeo eu vou estar falando sobre um tema que muitos inscritos têm me questionado nos últimos vídeos. É um tema bem polêmico, na verdade, que são as vagas remanescentes do ProUni. Muitos estudantes querem participar delas, só que tem outros estudantes que não sabem como funciona, como participar, do que se trata, como faz para se inscrever e tantas e tantas outras dúvidas. Sobre essas dúvidas eu vou esclarecer para vocês a partir de agora. Então, gente, basicamente as vagas remanescentes do ProUni são as vagas que sobraram do processo seletivo regular. Isto é, o ProUni conta com duas chamadas regulares, a primeira e a segunda chamada regular. E depois dessas duas chamadas regulares, a gente tem a chamada da lista de espera. Então, todos os estudantes que querem participar da lista de espera devem levar o seu documento até a instituição e, posteriormente, eles são convocados àqueles que são aprovados. Só que assim, às vezes, algumas instituições não conseguem preencher todas as vagas. Ou seja, uma ou outra vaga acabam sobrando. E quando essas vagas sobram, a instituição tem o direito de disponibilizar elas em outro processo seletivo. E esse processo seletivo, no caso, são as vagas remanescentes. Então, de um modo geral, as vagas remanescentes são as vagas que sobraram da lista de espera, que algum estudante não se matriculou na instituição e havia sido selecionado. Ou, em até outros casos, muitos estudantes que até ingressam na instituição, assinam o termo de concessão da bolsa, mas depois acabam desistindo do curso, cancelando a matrícula, essas vagas também vão para as vagas remanescentes. Então, basicamente, o que a gente pode dizer? São vagas que sobraram de alguma desistência ou da própria lista de espera. Então, por isso, a instituição tem esse direito de disponibilizar essas vagas em um novo processo seletivo, para que assim ela continue ofertando esta vaga para outros estudantes, que assim ela continue recebendo a sua verba e continue tendo aquela cadeira preenchida por um estudante. As vagas remanescentes do ProUni, elas também têm uma característica bem peculiar, que se trata do novo edital que sempre é lançado depois da lista de espera. Então, a gente tem o edital do ProUni normal, do ProUni como um todo, mas também vamos ter o edital das vagas remanescentes. Esse edital é postado depois, que em si encerra o processo seletivo convencional, a gente tem a publicação desse edital. Nesse edital vai constar as datas que irão acontecer as vagas remanescentes do ProUni, e vai contar também com as instituições e as vagas que serão ofertadas. Além disso, também, nesse edital conta todo o funcionamento do processo seletivo das vagas remanescentes, como os estudantes são selecionados. E a característica interessante das vagas remanescentes do ProUni é que a escolha, ou seja, a aprovação do estudante, ela é feita por ordem de inscrição. Ao contrário dos processos seletivos convencionais, as vagas remanescentes contam com a sua aprovação, o meio de inscrição, ou seja, quem se inscrever primeiro, fica com a vaga. Então, se você conseguir acessar o site com mais velocidade que os seus concorrentes, e encontrar a sua vaga antes, se você se inscrever antes do que eles, você vai ser aprovado. Depois que você se inscreveu, vai aparecer já no site, se você foi ou se você não foi aprovado. Se você foi aprovado, você já pode ir até a instituição, levar toda a sua documentação e assim se matricular. Se vocês querem entender um pouco mais sobre a documentação do ProUni, vou deixar um vídeo aqui no izinho para vocês irem lá e entenderem um pouco mais sobre a documentação do ProUni. Então é isso, basicamente as vagas remanescentes são por ordem de chegada. Quem se inscreve antes, fica com a vaga. E é importante destacar também que ao longo dos dias de inscrição, novas vagas podem ser ofertadas, isso mesmo. As instituições têm o direito de ofertar novas vagas, e por isso você tem que acessar todo dia para ficar de olho se porventura surgiu uma vaga nova ou não surgiu. Então de um modo geral é isso sobre as vagas remanescentes do ProUni. Se há alguma outra dúvida que vocês tiverem e não foi esclarecida nesse vídeo, podem deixar nos comentários que eu estarei respondendo para vocês o mais breve possível. Também queria destacar para vocês, agora sim para finalizar esse vídeo, que as vagas remanescentes desta edição do ProUni, a gente ainda não sabe se vão acontecer. Devido a toda essa situação da pandemia, da paralisação das universidades, a gente não sabe se essas vagas remanescentes vão acontecer. Porém, se acontecerem, vocês sabem que em primeira mão eu vou estar divulgando aqui no canal, e então vocês serão os primeiros a ficarem sabendo. Então por isso, vocês devem se inscrever no canal e ativar as notificações, para não perder nenhum vídeo, nenhuma dica e nenhuma novidade. Então se inscrevam, ativem as notificações, porque assim vocês ficam sabendo de tudo em primeira mão. E é claro, deixem aquele like no vídeo, porque assim o canal tem mais destaque no YouTube, e o canal cresce cada vez mais. Então por isso, se inscrevam, ativem as notificações e deixem o like. Muito obrigado a todos que assistiram, bons estudos, um grande abraço, valeu e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho